Ó, ó, vamos pelo meio aqui, mas de um jeito consciente, né? Mano, cadê? Cadê? Eu voltei tudo, é? Meu Deus, eu tô indo pra derrado, né? Quem você pensa que é, garoto? Chris Bamster? O C-Bun? Olha a sua camisa! Sua camisa é GG e ela está super, ultra, mega apertada, não é mesmo? Você tá fazendo amor com suco! Olha isso, quê?! Quem você pensa que é, garoto? O Chris Bamster, o C-Bam... Parei, galera, não parei, agora é sério Salve, salve, minha rapaziadinha Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Mas aí, fiquei sabendo que lançou dois novos mapas aí no StumbleGuys Não sei se é dois, creio eu que sim, né? Mas eu vou jogar eles aqui, obviamente não irei jogar só eles Irei jogar outros também, porque hoje, moleque, hoje eu tô afim de trocação de soco Hoje eu tô... Nossa, hoje eu tô bagulho doido Mas então, antes de começar o vídeo, não esqueça do quê? Exatamente, de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito E se inscrever no meu canal secundário, link na descrição, tamo junto Primeiro mapa, Crabbersland O que é Crabbersland? Crabber é o quê? Caranguejo? Acho que é caranguejo, rapaziada, bora aqui, bora Primeiro mapazinho aqui Oxi, o que é? Tem que passar no meio aqui, galera? Provavelmente sim Não, 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 não! Calma aí, que eu já não gostei desse mapa, já tô todo bugado Não, não, não! Oxi, galera, meu Deus Ai, tem aqui na lateral, tem como passar pela lateral, galera Oh, buguei, buguei no mapa ali Calma aí, e se eu vim por aqui agora? E depois vim por aqui? Oh! Beleza, beleza, gostei, rapaziada Oh, meu negócio, a rasteira não vai Tá, beleza Vamos pelo meio aqui agora, rapaziada? Tá, eu vou por cima do Crabbers aqui, ó Toma Ih! Esses bichinhos matam, rapaziada? E se eu dar soco neles? Não! Opa, opa, opa Calmou, rapaziada Tá, beleza Tô entendendo, tô entendendo a gameplay aqui do negócio Bora que bora Vai! Beleza Tá Ganhei, ganhei Uhul! Aí, gostei desse mapa, hein? Gostei desse mapa E o segundo é Ice Caramba Ice Caramba Olha o nome do mapa, velho Caramba, velho! Eu sou muito bom É eu... Tá É Ice Rates, né, rapaziada? É o Ice Rates Ah, não mudou nada É o Ice Rates, porém só tem uma entrada a mais O quê que é isso? Tá Poxa! Olha o tamanho desse Ice Caramba Moleque! Tá, vou por aqui, galera Ai, ai, ai Morri Não, não morri não Beleza, calma 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 Eita, eita, gostei Gostei desse mapa Ganhei, já ganhei Mano Esse mapa é muito bravo Agora eu vou jogar contra meus inscritos O negócio vai ficar doido, tá? Bora que bora, rapaziada Agora meus inscritos entraram em ação Se ficar me batendo o negócio vai ficar doido, tá bom? Então, por favor Não me bate! Ah, galera Vamos jogar na... Ah, mano Já cheguei tomando logo duas boladas Ih, sai fora Olá, mano De novo bati na bola, velho Sai bola Miserável Tá, beleza Agora lancei da burla Não, ah, mano Bati na bola Depois bati no pau E... Rapaziada, é melhor não falar nada nesse mapa aqui Ah, mano Eu já perdi, cara Que isso, mano Brincadeira, rapaziada Eu não perdi É tudo uma questão de lógica e estratégia, tá ligado? Ó, ó Não! 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 Uau! 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 Ah, mano Agora eu perdi, tá? Agora eu tenho certeza que eu perdi Não tem nem como ganhar aqui, tá? Brincadeira Tem como sim, galera Eu tenho... Eu tenho a noção que meus inscritos também podem errar, tá ligado? Se eu errei, meus inscritos erram E eu ganhei Tamo junto Ah! Previz Land Esse mapa aqui Eu quase não ganhei jogando contra boot Jogando contra inscrita é impossível, galera A não ser que eu acerto a meiuca aqui, ó A não ser que eu vou na hora certa, tá ligado? Ah! É, fui na hora errada Tamo junto, galera Perdi É, nós aí É, se puder deixar o like aí no vídeo, galera Pelo menos isso pra eu ficar feliz, tá ligado? Porque ganhar mesmo aqui não tem como E muito menos ficar feliz Porque os caras ficam me batendo É, na real ninguém me bateu dessa vez Mas é porque, pô Eu perdi, né? Porque... Ah! Não vem! Olha lá, mano É eu falar que... Oxe, o caranguejo bate O caranguejo bate, galera Ah, mano, o caranguejo até... Não! Ah, velho Oh, por que é tão difícil esse mal? Não é! É! Oh! Ah! Ah, mano Eu voltei tudo, cara Ah, isso aqui é sacanagem, galera Ah! Eu voltei tudo, velho Ah, não, mano Não tem como, galera Tá, eu vou pelo meio também Eu sou maluco? Eu sou maluco, galera Ó, ó Vamos pelo meio aqui Mas de um jeito consciente, né? Mano, cadê? Cadê? Eu voltei tudo, velho Meu Deus Eu tô indo pro lado errado Não! Rapaziada Meu boneco nasceu virado pra trás, cara Eu achei que eu tava certo Eu só fui, mano Mapa novo Eu não consigo entender o negocinho, tá ligado? Ah, os caras vão ficar batendo aqui, né? É, não tem como ir pelo meio, não, galera Os caras batem muito, mano Ai, ai, ai Calma Calmou, rapaziada Vamos aqui com calma Eita, meu boneco pegou uma velocidade Vocês viram? Meu boneco pegou uma velocidade Não sei como Mas ele pegou uma velocidade Não, sai daqui Oi, Mito Sai daqui, por favor Não, sai Sai, sai Ah, mano O Mito vai bater Não bateu, humilde 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 Tamo junto, mitão Ah, meu boneco Meu boneco bugou Meu boneco bugou Ah, os caras bateu Ah, os caras bateu no Mito Ah, não Vou descontar Toma Ah, eu ia descontar Ah, mano Ah, mano Me deram o bloco Ah Oh, oh Boa, Mito Boa, Mito Amassa aí, Desmito Não Ah, mano Eu também sou muito burro Calma, mano Aqui ganhei Aqui ganhei Não tem como perder mais Não tem como perder aqui, galera Ah, eu perdi Ah 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 Ah, mano Não tem como ganhar Não tem como Aqui não tem Ah Mano, o negócio Ah Ah Para Beleza Agora eu ganho Agora eu ganho Sai, cano guijo Sai, cano guijo Beleza Tá Ganhei, ganhei Ufa, amém, galera Amém Meu Deus, cara Que mapa miserável, véi Ah, esse cara Oxe, era pra eu trocar os mapas, né, rapaziada Eu só inverti Tá Vou por aqui, rapaziada Por aqui, por aqui Tem menos gente Oi, Mito Ah, Zé da Man Ah, não O Zé Dan Gamers O Zé Dan Gamers É, Z9 Ah, perdi Ah, tá Aqui eu já perdi, galera Tamo junto Hum, é bom ir pelo outro lado, tá Ir pelo outro lado Pra fazer a burlinha ali, mano É, eu vou tomar paulada Eu vou tomar paulada Mas tô vivo Tô vivo Por favor, boneco Pega a velocidade, boneco O outro tentou me bater E vai perder por causa disso Se ferrou, se ferrou Não Beleza Sim, 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 sim Sim, sim Vamos ganhar, Lucão Vamos ganhar Vamos querer Vamos ganhar Uhul Final round Ô, Mito Eu e tu contra todo mundo, Mito Por favor, Mito Se quiser o mini-mito ser do time também Beleza, mano Porque tu é o mini-mito, tá ligado Tu é quase um mito Só que tu é mini Tu é o mito anão Bora que bora, rapaziada É pra lembrar os velhos tempos, tá ligado Que eu e Mito Quem não viu Eu e Mito Bagaçou o Cortex E o Teus No torneio, mano Nós bagaçou Tipo assim Nós dois ganhou o Cortex E o Teus E ninguém de nós morreu, tá ligado Nós humilhou, filha Lançamos até burlas Agora vamos que vamos aqui Nós três Contra os cara Vamos de combamento Vamos de... Não, sem coração, King Sem coração Bora que bora, rapaziada Vocês já estão em vantagem Já tá 70 cara contra dois Contra três, quer dizer E vocês querem usar coração ainda? Tá de brincadeira, né? Lau Ai, calma, calma Ah, mano Os caras tudo tem maleta E eu não, velho Eu queria tanto a maletinha, galera Eu queria tanto a maletinha Ah, mano Os caras vão ficar atacando maleta Ai, eu ia bater no fruta, mano Eu ia bater no fruta Calma Calma Cadê? Ninguém morreu ainda Ninguém morreu ainda Ferrou, mano Oi, fruta Calma Olé Beleza Mal White Vai o mito Boa Cadê o outro mito? Ah, o outro mito tá longe Tá, calma Calma Ai, eu ia dar um bombado nesse aqui, mano Eu ia dar um bombado nele, velho Não Tomei a rasteira Beleza, usei o break Beleza Beleza, calma Ó, se liga Eu imito aqui, ó Nós temos malemolência Toma O mito completou Ah, ele usou o break, mano Beleza Mas vai morrer Morreu, não Ah, mano Eu imito ia matar o cara Insanamente insano Mas ele usou o break, né, velho Calma, calma A rasteira é de sacanagem Tá, beleza Tá, beleza Ok Tel Tel Ah, achei que o mito ia dar um nele Ah, ele pulou pra trás, mano Quem é que pulou pra trás, velho? É, todo mundo, né? Todo mundo pula pra trás Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Vou nada, vou nada Tô vivão Mito fica vivo Beleza Alguém morreu Não sei se foi do meu time Não sei se foi do time deles Tá, passei direto Calma Calma, cadê meu mito Meu mito As ideias lá Ele infinito Ai, ai, ai Tá, beleza Vamos passar aqui Mano, não vai ganhar, rapaziada Pode confiar Eu e o mito somos os melhores nesse jogo Ai, eu vou morrer Morrer não Eu vou morrer Que isso? Não sabe falar português, né? Eita, é agora É agora Tá, passei direto Beleza Vamos parar aqui em cima Hum, não consegui parar em cima, galera Tá, deu um soco no Theo Acho que ele vai perder Ah, fez burlinha Pilantrinha, Zé Já tô no Lucão do varamento Fruta morreu Beleza Beleza Ó o White Toma Matei Ah, ele parou o jogo Mentira, cara Calma, calma Lucão, pensa Pensa Beleza Vamos passar aqui Pra cá Pra cá Cadê o meu mito? O mito morreu, galera Só tem um mini-mito Ah, ferrou, galera Esperava qualquer um morrer Menos o mini-mito Menos o mito, quer dizer Calma Toma, King Beleza Matei 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 E morreu E morreu nada Calma Mini-mito Eu e tu, pai Eu e tu contra todos Vai tacando uma letada neles Que aí o negócio vai ficar doido pro nosso lado, viu? Eita, mito Eu vou estourar aqui, ó E tu faz a burla Pula, pula Na hora que estourar Hum, vai morrer Faz Meu Deus, ele errou Ele errou, cara Não! Tomei um bobado Ah, aqui ferrou, galera Por favor, vara Hum, não varou Ferrou Não varou Ah, não varou Ferrou Perdi, mano Ah Abduk e Ted Abduk e Ted Avenu e Ted Esse mapa aqui É impossível perder Esse aqui já ganhei, tá, rapaziada? Não adianta nem esperar uma piadinha Que não vai ter Porque eu ganhei esse mapa aqui, mano Nossa, eu esqueci que eu tinha bola, galera Agora que eu lembrei, mano Era pra usar lá nos primeiros mapas, véi Por favor, me joga Me joga Beleza Tá Tá, vou usar a burla que o Teus me ensinou aqui, ó Ó Aqui você vem aqui Não! Ah, véi O cara me bateu, mano Ó, aí você vai aqui E lá Aí você joga pra frente Ah! Ah, Teu Calma, calma O Teus me ensinou, véi Aqui, beleza Agora pula lá E vira a bola aqui, ó É isso É isso, Lucão Agora pula aqui Sem dar dash Beleza Agora já pula lá pra frente direto É isso Ah, mas eu vou perder, né, mano Porque eu buguei lá no começo, véi Agora aqui de novo, tá Vai pulando aqui Pula aqui sem dar dash Deixa o negócio ir É isso Sem dar dash Ah! Opa Beleza Mano, o Teus é brabo, moleque O Teus me ensinou, galera O Teus me ensinou Eu tô passando Eu tô passando de todo mundo Beleza Vai pra cá Beleza Uuuuh Mano, meu Niki Shimanai Calma Ah! Oxi Calma, galera Por que eu virei a bola? Não sei Mas vai ter que dar certo Vai ter que dar certo Se não der certo, não vai dar Não vai dar Beleza Ai, ai, ai Ai Uuuuh Láu Vira a bola, não! Perdi Hum Eu teria ganhado Mas eu... Não tem checkpoint, não é? Ah, cara Obrigado Olha Ah, era pra eu ir por aqui por cima, galera Mas eu já perdi, né? Ei Ah Ah, mano Eu falei que ia ganhar, cara Eu falei que ia ganhar Ô, galera Não ganha, não Deixa pra mim aí Deixa pra mim aí, galera Deixa pra mim aí, galera Mas, galera Botei esse mapa aqui de novo Por quê? Porque agora eu vou usar a bola, mano Eu não tava usando a bola, velho Eu tenho bola e não fico usando a bola Tá de brincadeira, é? Olha lá, olha lá Olha lá Já me bateram lá, velho Nem comecei o jogo, cara Já me deram... Olha lá Ah, nuvem Mano, toda hora nuvem, né, cara? Olha lá Meu Deus Ah, mano Eu não quero jogar mais, velho Sai daqui também, cabeça de periquito Ó Beleza Opa Opa Aprendi a estratégia agora, galera Aprendi a estratégia Nu Peguei sem querer Ah Tá, beleza Boneco Por favor, não nasça virado de cabeça pra baixo Porque senão eu vou bugar de novo, cara Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Morri 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 de novo Morri duas vezes Lau Ó, já ganharam, cara Tá de hack Beleza Vai embora, bora Ai Ai Ah Mano, é impossível, cara Vamos usar a bola Olha lá Oh Ah, mano Esse mapa é impossível, galera Não bota esse mapa Ah Não deu dash, cara Lau Mano, que isso, cara Deixa eu não fazer logo assim, ó Toma Quero ver no I também Quero ver no I Sai nuvem Olha o nuvem, mano Olha o outro, olha o outro, olha o outro Olha o outro, olha o outro, olha o outro, cara Lau Ah, mano Não dá mais não, galera Não vou botar esse mapa nunca mais Vou botar esse mapa sim Esse mapa é muito bom Tamo junto Ah, já passou 70 caras já, galera Ih 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 Se ferraram Cadê o nuvem, passou? O nuvem passou Tá, fica longe do nuvem Tá, o nuvem Ô, o cara já me deu um jogo de copa aqui, mano Sai nuvem Ah, mano Sai, cara Olha lá, mano Tomei duas boladas de... Ih Calma Sai, sai bola Sai bola Sai bola Ah, meu boneco não deitou Ah, mano Olha o nuvem, cara Meu Deus, eu odeio o nuvem, mano Eu odeio o nuvem Não, não Vou tomar, vou tomar, vou tomar Beleza, beleza Vai, boneco pra frente Tá Sai, Gabriel Olé Olé Beleza Ah, já perdi, galera Tem 70 caras lá na frente já, mano Caramba, nuvem Miserável Ah Ah, mano Meu Deus, cara Meu Deus, nuvem Olha lá, mano Meu boneco também não vai Olha, galera Ganhei os dois mapas lá Eu não botei aqui porque... Porque eu não quis botar, tá ligado, rapaziada Eu editei o vídeo Aí eu cortei a parte que eu ganhei os dois mapas Então nós vamos finalizar aqui Ahn... Toma, já matei um Aqui vai ser só matamento Matamento do Lucão E, rapaziada, não é todo mundo contra eu não Se vocês puderem não me focar, tá ligado Pode me bater, pode me bater Mas não me foca, pô Se alguém me dá soco Deixa eu levantar pelo menos, tá ligado Só pra nós trabalhar aí na humildade Pra todo mundo ser feliz, mano Vocês já me bateram demais nos outros mapas, mano Já foi legal, já foi maneiro Vamos agora... Lau E morri Estoi Obrigado Estoi humilde Estoi humilde Estoi humilde Não, não Sem combar Acabei de falar pra não combar, véi Ah, ainda bem que eu errei o soco Era o Estoi, mano Opo, o Estoi não me matou ali Ele tinha a opção de me matar Ele não quis me matar Então o Estoi humildemente humilde Ah, o cara não pulou, véi Quem é que não pula quando fica ali, mano Pra dar bloco no cara Jurei que o cara ia pular, mano Calma, calma Vai Estoi, dá um soco nele Fael, então toma, vai Quer me bater? Então toma Toma esse bloco, paizão Toma esse bloco e seja humilhado, Fael Pelo Lucão Beleza Lau Ah, queria dar um bombadão, mano Mas tinha um... Um... Como é que fala? Um... Um negócio ali, véi Ah Calma, calma, Lucão Calma, Lucão Beleza, é agora É agora Alguém 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 desse lado Lau Ah, usou o break, mano Usou o break Tá de sacaneio Varei Varei Que isso? É o Lucão do deslizamento, moleque Vai, vai, vai Buscada ali Lá Aqui, nós já Vem pra cá Beleza Toma Opa, todinho Opa, todinho Opa Ah, eu podia dar soco nele, mas não quis Eu fui humilde, galera Eu fui humilde com ele Opa, reverte Ih, vai tomar bloco e não vai nem conseguir fazer Ô, todinho Acabei de ser humilde com você e você quer me dar soco Beleza, pô Beleza Então vai Então vem me dar soco Vem Vem Ah, tinha um buraquinho ali, mano Vamos varar de novo Não consegui Beleza Beleza, mas tô vivo Tô vivo é o que importa, galera Vamos que vamos Dale aqui, dale Tá Ih, fui dar soco no cara Morri, morri nada Relaxou, rapaz Lau Eita, eita, eita Eu quero varar Eu quero varamento Eu quero varamento Ih, eu quero varamento Sai fora Sai fora, doidão Ah, beleza Beleza, eu sou muito, é bom Oh, um ficou pra baixo Pega ele, galera Ah, não, ele já morreu Tá Usa o break Deixa o break rolando Oxe, ele não morreu, não Ele voltou Como é que ele voltou? Ai, ai, deu soco sem querer Isso foi mal Uh, uh, uh Ah, eu vou ganhar Eu vou ganhar, galera Tô matando um monte Vou continuar matando Tamo junto Tá, beleza Por favor, não Ah, o jogo quase me trola Cês viram? Cês viram o jogo quase me trolando? Pega a burla aqui, ó Ah, o carinha limitei Tô me dando soco Ah, ele conseguiu voltar Ainda, véi Pilantrinha, zé Pega o varamento do Lucão Ai, tá King não Cadê? Cadê? Eu quero o todinho Eu quero o todinho Lau, vara, 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 Lucão Vara, Lucão Lá ele Lá ele infinitamente Eu tomo esse varamento aqui, ó Lau Eu e King Eu e King no varamentos, moleque Calma, rapaziada Calma, rapaziada Não, King Sai, King Ai, ai Não vou matar tu, não Tu não tá me dando soco? Eu quero Eu quero os outros Eu quero os outros Ih, obrigado Obrigado Lau Ah, pulou pra trás Humilde, humilde Calma, calma Opa, todinho É, agora Alguém dá um soquinho no todinho Só pra eu completar, mano Eu completo 5 na gasolina, rapaziada Eu completo 5 na gasolina Dá nenhuma Beleza Lau Ah, usou o break Mas eu ia errado de qualquer jeito Mas ele usou o break Em The Sheds e Deni Vai, Gabriel Passa, Gabriel Passa, Gabriel Então pega essa burla aqui, galera Toma Que isso É o Lucão das burlas Pra player Morreram um monte de gente Morreram um monte de gente Cadê os caras? Ai, ai Vai, vai, vai explodir, né Vai explodir, né Ele vai explodir, né Ele vai explodir, né Ele vai explodir, né